Posso até estar ferido, mas nunca destruído Posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensa da vida Gente, boa noite. Bom dia, tudo bem com vocês? São sete horas da noite E agora que liberou a fila aqui Saiu o posto 68 da Regis aqui, gente Passou o posto da Regis, tá tudo parado, a fila Parei a comer a parmegiana ali, foi o final do último vídeo Saí do posto, fiquei na fila aqui, a hora que tá liberando E eu tava deitada, né, meu filho? Que o lançaço bateu, né? Ai, desligar esse ar que tá frio 24 graus, mas desligo o ar, que gela dentro, né? Posso até estar ferido Anoiteceu, mas olha, acho que faz duas horas que eu tava na fila ali Aí no gerente ali do 68, né, foi lá falar comigo, fazer um cadastro E aí ele disse, ah, dorme aí Eu disse, não, vou ir, que eu tenho que ir na Curitiba amanhã cedo, né? Hum, eu disse, duas horas Podia estar ali e ter dormido o sono, né? Podia ter dormido o soninho ali Você tá doido Ai, motoqueiro, vai Acho que são os donos da pista também, né, querido? E eu morrendo de sono Gente, eu tomei um antialérgico Anteontem à noite Depois que eu fiz a primeira entrega do tomate Eu tomei um antialérgico E ele me dá muito sono Passei sono o dia todo Ontem Que era quarta O dia todo hoje, quinta-feira Estou com muito sono Uma vontade Queria ter ido até Curitiba hoje Mas infelizmente atrasou toda a viagem Ó, não sei direito, galera Vou averiguar pra saber pra vocês o que aconteceu aqui pra baixo Mas parece que foi um acidente Tá bom? Parece que foi um acidente feio A serra E desde logo depois do meio-dia, tá bom? Pra vocês terem uma noção E é tudo aqui, ó Tu viu? Pista dupla, né? Quando dá um acidente É que envolve mais de um caminhão E vítimas Com certeza deve ter tido vítima É muito triste, né? Muito triste Olha, gente Atenção Tráfico congestionado À frente Estão vendo, né? Aí Ele acabou de ver no site da autopista pra mim Que realmente Agora sim Com as duas pistas interrompidas ali Por bastante tempo Também disse que eu estou ao áudio dele aqui agora Né? Meu Deus Que Deus me proteja Que Deus nos proteja, né? O que eu tenho medo, assim É de arrastão, né, galera? Nesse Há uma fila de acidente aí Arrastão E É muito perigoso Muito perigoso, né? Camioneiro ele vira Isso que é fácil, né? Quando tá parado, né? É bandido, pra ladrão Pra vagabundo Passar do tio Barnabé Aqui, querido? O pessoal já ligou os alertas, né? As bebês Vamos ver o que vai dar pra cá Pra parar a brisa Tá bem o sinal do suporte, né? Da GoPro Que o pessoal tava gravando hoje Ali pra trás ali tinha um caminhão bloqueado Um caminhão da Transfrius lá de Curitiba Que é um cliente que Que eu fazia muito ali Quando eu vinha de Labras Carga de Labras Minas Gerais Vinha na Transfrius O pessoal da Transfrius É rastreado, né? Aí você tá carregado Rastreado Para nessas filas aí Imagina O rastreamento já Já te dá um BOzinho Pra você, né? Tá louco Eu tô procurando um lugar Pra me emblernar, né, querido? Eu tô muito com sono Pessoal, acabei de estacionar aqui, ó O KM412 da Regi Sentido Curitiba Estacionamento aqui Que eu sempre quis entrar aqui Mas nunca Nunca consegui Eu passei a entrada Passava a entrada reta ali Tem que sair numa ronzinha lateral antes Hoje eu vim cuidando, né? O William olhou lá O KM412 Olha o vento que tá lá, gente Olha lá Tá vendo? Tá um vendaval Da traseira do meu baú pra cá Que vocês não estavam fazendo ideia Desde que desceu a serra Uma garoa E... Uma garoa E um vento forte Isso aqui Não presta de nada, não Eu vou é dormir Descansar Não vou ficar louqueando aí, não Pessoal Saindo aqui do estacionamento Meu Deus do céu Fechou o tempo, tá? Fechou o tempo na Régis Bittencourt aí Tentador do motorista Gente Oito e pouco da manhã Desde as oito e pouco da manhã A fila tá parada É aqui na subida Só subi a serra E já está tudo parado Agora já são quase dez horas Então frio Lascado Tô com o casaco Que eu ganhei de presente Da minha amiga Lá em Guarulhos Ontem, né? Veio Na hora certa Friozinho aqui Na região, né? É... Subi a serra do azeite Pessoal parei tomar café Ali no último restaurante Que tem antes do azeite E aí o pessoal avisou Que tava parado aqui Só que a serra tava liberada, né? Olhei no site da autopista Tava tudo liberado Mas subiu a serra Subiu a serra Ele tava parado E aí que tô eu Deitadinha Acabou de vir aqui No caminhão Uma família Que mora bem do ladinho Que tem umas casas Aí Veio a maior mulher aqui Com as três menininhas dela Queridas Criança Muito bom, né? Criança é uma benção E aí Tá muito frio aqui Gente Eu tô esperando Ainda bem que é no plano aqui Eu tô na reserva, né? Eu vou abastecer lá em Curitiba Aí eu tô indo no sapatinho Vou chegar até lá Olha o que tem aqui A única coisinha aqui Aquele caminhão ali Tá bloqueado pelo jeito Não terá nada a ver com um acidente Tem um, né? Uma escada de caminhão Ali no meio da estrada Meia estranha, né? E eu sei onde foi a remoção aí A pista ficou Totalmente interrompida Aí por algumas horas Subi a serra do azeite Correndo tudo E aí já Já parou, parou, parou 4,29,9 o óleo aqui De jeito como é que pode A diferença do óleo ali No São Leopoldo Logo que entra na Regis Tá, cá é absurda Meu Deus, no cadastro Ontem lá no meu 8, 4,49,9 4,50 Cadastro E aqui 4,29,9 Fazendo cadastro Deve estar 4,26 Vamos ver quanto que tá ali no Juninho Ali, né? Olha, pessoal No KM 537 Às 10 e meia da manhã O pessoal da autopista Aqui, ó Sinalizando Eu acho que já Liberaram aí, ó A movuca aí A princípio Eu tô presente em momento É a única informação Que tenho aqui Ah, gente, ó O truque Ele caiu fora Da estrada Também que não tombou, né? Aí se machucou Menos mal, né? E aí eu uso livre Aqui dá umas garoazinhas mesmo O pessoal aqui É muito perigoso Essa região aqui Região do Barra do Turvo Aqui Serra do Azeite Só brinca aqui Quando chove Não dá pra andar normal, não Perigoso o motorista Bom Logo ali depois Do caminhão branco Lá na fora da pista Tinha Um truque também Um ateco vermelho Também Dois atecos Por coincidência Na, ó Nossa Tampa de carreta ali Acredito que tenha sido Por aqui o acidente Tinha também ali Um ateco E alguém entrou Na traseira dele Tava com o para-choque Era meio Tudo arrancado Assim Um ateco vermelho Gabinado Na esquerda ali Que tem uma entrada Ali, tipo Uma moradia Que tem ali Sei lá O que que é ali Uma garra de 60 Tinha Prolinha Gente Ih A tarde Muito frio Eu tô aqui no Curitiba Na oficina Contorno Contorno peças E São os outros pinhais A gente já tá aqui Há algum tempo Estamos configurando Os freios Dessa carreta É Eu Eu A gente se conhece Aquilo que a gente trabalha Então Eu sei Quando eu engatei Essa carreta aqui no Volvo Eu achava que era Alguma configuração no Volvo Volvo novo Moderno Eu trabalhei no Volvo Lá no 2004 É outro tipo de coisa Carreta antiga também Da primeira vez Que tinha pegado Um caminhão novo Com uma carreta nova E essa aqui É toda Essa aqui é aquela do Volvo Essa aqui é toda moderna Essa carreta EBS De antitumbamento De não sei o que mais Toda suspensão a ar Essa carreta Tem aquele negócio Da Abco Aquele sistema Abco Essa carreta aqui Ela não Não tem comando pra nada Você não Tem um botão parguei Eixo pra nada Ela faz tudo sozinha Ela tem um trabalho Inteligente Só que Eu notava falta de freio Nessa carreta Eu notava muito E isso vai te deixando Muito inseguro No dia a dia Por mais segura Que o sistema dela Me dissesse Que ela é Eu não conseguia confiar Aí eu reclamei Com a Biporã Esses dias Chamei o Rogério E o Rogério Não Vamos indicar um parceiro Pra ele dar uma conferida Nesse sistema Da Abco Pra você Aí os meninos Estão fazendo Uma configuração Ali embaixo Os piados estão Com o computador No ABS Estão fazendo Uma configuração E ele notou E ele notou Que está com pouca pressão Nas bolsas de ar Automaticamente Por isso Que ela não freia tanto Quanto mais pressão Ela tenha Na bolsa de ar Mais ela freia Nesse caso Nesse sistema Abco Aí Aqui Segura Segura Com o computador E está fazendo A configuração Esse aqui É um sistema Que levanta Altura Configura Altura Seria para as docas Configuração De docas Baixar Levantar Eles estão Fazendo Uma configuração Gente Está muito frio Aqui Muito frio E eu estou estranhando Meu prazo aqui E eu estou ganhando A minha mãe Ó Ligado direto No ABS No ABS Porque não sabe É o grandão ali Primeira vez Que eu estou trabalhando Com Primeira vez Que eu trabalho Com o ABS Nunca trabalhei Com uma carreta Boa Uma carreta nova É a primeira vez Que eu tenho Graças a Deus A oportunidade De ter algo Mais seguro Então eu tinha Essa dúvida Que o que era Para me trazer Mais segurança Acabava que Me deixava mais Desconfiada Aí vamos configurar Aqui Se tiver alguma coisa No ABS Dessa A gente já vai Alinhar outra Porque ambos Os dois Ambos os dois Caminhões Tanto o Scania Quanto o Volvo O que me deixava Muito insegura É na questão Do maneco Eu já falei Isso em vídeo Para vocês O maneco É esse aqui Esse aqui É o total É o estacionário Esse aqui Bloqueia tudo Mas esse É o freio Só da carreta É o freio De chuva É um freio De segurança E ele é um freio Assim de curva De chuva É uma emergência Mesmo Parou o trânsito Ali Tu precisou frear Tá chovendo Para você não dar Uma envenenada Aqui Que Deus A carreta Tem que empurrar As carretas Mais modernas Não é para acontecer Isso Mas vamos Que aconteça A gente tem que ter Uma segurança A mais Para evitar Então Os meninos aqui Muito bem falado E foi a Viporã Que mandou a localização Viporã Que entrou em contato Com eles Que está me dando Esse suporte Para tirar as minhas dúvidas Porque as carretas São novas E é para funcionar Tudinho Né gente Tá parecendo falha ainda Tá parecendo falha ainda Não Tá parametrizando Aí estamos fazendo os testes Aqui pisando o freio Solta Mas realmente É tudo configurado Gente É tudo configurada Eu já falei Para vocês Dessa carreta Quando eu comprei Que ela é tudo Pelo celular Do aplicativo Puxa o bigode Segura O bigode É isso aqui Maneco O bigode O bigodinho Do pink Pérola Show Olha gente Agora estou acelerando O maneco Puxado E agora Apareceu lá O mau funcionamento Do ABS Do reboque Né Gente Assim que é meia da tarde Acabei de tomar um banho Né Tenho a mesma roupa Pessoal aqui Muito receptivo Também Olha no banheiro Aqui de cima Eles estão finalizando Os ajustes ali Do wipe Fazer um sandubinho Meus amores Um sanduíchinho De bom Com salame Queijo Tá louco Dá pra ver o vento No cabelo Olha Tomei um banho Pensa num banho gostoso Quentinho Botei uma menina no pé Botei uma menina no pé Agora só o ouro Daqui ali Vou sair ali Vou lendo dois irmãos Posto dois irmãos No rodonel Para abastecer E cheiro os tampões Do meu carro